Olha só a quantidade de detalhes e cores nessa tela com a paisagem da cidade de Goiás. Certamente exigiu do artista uma coleção de tintas e pincéis. Só que não. 100% areia. E esse retrato da nossa poetisa maior com tanta perfeição? Areia. O Palácio Conde dos Arcos com seu chafariz no centro da cidade? Areia também. E as árvores e flores cobrindo os quintais da velha capital? As areias da Serra Dourada. E não é que o Aureovani cria essas obras de arte sem um pinguinho de tinta? Há uma riqueza daqui de Vila Boa de Goiás, terra de cora. E essas areias eu realizo um trabalho que é a pintura com areia. Olha a cora coralina pintada com areia. Somente cola e areia. É só areia derramada delicadamente sobre a tela. Areia da Serra Dourada, a serra que vigia a cidade de Goiás, onde ele mora, e depois descamba Goiás adentro. E vai até o norte goiano, né? Porque ela ganha outros nomes, né? Serra do Pirineus, em Uruaçu é outro nome. Até sair lá em Mara Rosa, 400 quilômetros daqui. Essa formação geológica vai percorrendo o nosso estado todo. A Aureovani herdou técnica e talento de Goiandira do Couto, artista vilaboense que consagrou a pintura com areia. Mas muito antes, ele ainda criança, foi aluno na Escola de Belas Artes, fundada por ela. Fui aluno lá dos 9 anos até os 12 anos de idade. E pintava com tinta, fazia luz e sombra com lápis de cor, com lápis 6B. Então, várias outras técnicas sem ser com areia. A técnica de areia, eu fui adquirir a habilidade, a técnica, depois que eu saí da escola. Então, eu comecei a pesquisa, catalogação e aplicação da técnica. Não se encontra a areia pronta para espalhar na tela. O artista garimpa rochas coloridas na serra e transforma em pó. A gente tem a ilusão que a gente vai lá e vai encontrar as areias, né? Na verdade, são as rochas, né? São as rochas à base de arenito que dão a coloração das areias. Aqui, ó, são pedaços de rochas verdes, pedaços de rocha azul. Então, cada rocha dessa é triturada e transforma em areia. Eu fiquei dos 14 anos até os 18 anos, testando e fazendo as telas, começando a comercializar. Mas, assim, eu não tinha pegado a técnica totalmente como ela é, né? Aquela superfície lisinha, todo uniforme, o degradê perfeito. Então, assim, eu fiquei quatro anos estudando erro e acerto, erro e acerto, até conseguir dominar essa técnica. E agora, o Aureovani teve a chance de aplicar tudo o que aprendeu numa tela gigante. Talvez a maior do mundo já pintada com areia. Um painel para o Centro de Memória e Cultura do Judiciário Goiano, lá na cidade de Goiás. Um painel central, ele retrata o edifício, sede do Centro de Memória e Cultura, que foi a primeira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que completou, em 2023, 149 anos de instalação. Então, também é uma forma de homenagear e de comemorar esse marco da história do Poder Judiciário Goiano. Uma proposta da tela grande, enorme, né? Que foi um desafio para mim. Aí a gente veio estudar outros elementos que iam compor essa tela. Essa tela é de 1,60m por 5 metros. Ela tem 8 metros quadrados. Foi a primeira tela em areia, né? Eu fiz uma pesquisa. Então, a primeira tela em areia colorida, né? Do mundo nessa dimensão. A tela gigante deve entrar para a memória e para a história do Judiciário Goiano. E seu autor merece um lugar na galeria dos grandes nomes que a velha Vila Boa já criou para a arte e a cultura de Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto